Oi galera do canal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com mais um vídeo Bom galera, o vídeo de hoje é mais um de piscina Hoje eu estou aqui com a minha amiga Denise A minha irmã, eu acho que já apareceu Eu quero comigo! Júlia, sai! Júlia, força! Ai, deixa eu ver, então eu quero sair Só que com a minha prima Natalivela na casa Ela foi a cameraman daquele vídeo que ficou bem ruim Que vocês reclamaram Pois é, mas os outros ficaram ótimos, vocês gostaram E bom galera, o vídeo de hoje vai ser um vídeo mais diferente Vai ser um desafio da piscina, só que com boia! Calma Sim gente Como é que vai funcionar esse desafio? Júlia, olha aí! Olha o Flamengo! É! Ah sim, vão ter duas duplas E essas duas duplas vão ir no Flamengo E quem ir mais rápido vence E bom gente, como é que vai funcionar essa disputa? A gente vai subir no Flamengo Só que vai ser um jeito meio diferente que vocês vão ver na hora que a gente começar Aí a gente vai ter que ir remando Para o outro lado e voltar E as duas duplas vão somar os tempos E quem Teiro mais rápido vence como vocês já sabem de todos os vídeos Vamos tirar já quem for para ver a dupla que começa e quem vai comigo? Não, eu tô fazendo já quem for para ver a dupla que começa Elas duas são a dupla e eu e ela é a outra dupla A gente, eu vou pedir para vocês conversarem Tá Vamos sair da oficina Galera, ó O cronômetro já tá ligado Tem que bater na mão do outro para o outro ir, viu? Galera, a gente decidiu fazer assim Enquanto você tá indo, quando chegar lá atrás, ó Aqui, ó Nesse muro A gente vai trocar E o outro participante vai ter que ir E Nathalie, é melhor você ir me empurrando primeiro Aí eu volto É porque Tá bom aqui? Aí tá bom Do início Um Dois Três E Vai Peraí Peraí Você não pode mexer Ela que tem que fazer o caminho inteiro É Três Dois Um Vai Vocês precisam trocar aí Não Volta Troca Ah, tá galera Então vai voltar Elas estão gastando muito tempo Elas já estão com 22 minutos Você é isso Sai o flash, viu? Você não pode ter dificuldade não Naquela Naquela É difícil Mas você não pode Eu vou dar o flash Vai 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 Bia Pode Aí Quanto foi? Abre Esse Com o Verso Menos Menos Faltos Segundos Não Tá bom Vai Vamos repetir A de vocês Agora A gente já tá dando um achete Porque vocês foram péssimas Quanto foi? 45 E sem querer eu pulei para 52 Achei ruim Porque é difícil Quando a gente vai aqui Mas é difícil de empurrar Um Esperaí Calma É muito difícil Um Dois Três E vai Ela deu uma volta Ela podia empurrar Tocou vai Parou Dezenove e sessenta Dezenove e sessenta Bia Tem que ser Dezoito Bia Dezenove e sessenta Decorem Viu Agora vem aqui Eita é Tem a Tem a Não tá indo Ok Bora Parei 33,2 Deixa eu ver Foi bom Foi bom Pergou 6 Pergou 6 Ei Eu esperei vocês tocarem aqui Esperei 3 segundinhos Porque na hora que vocês chegarem Eu me enganei um pouco E deixei 3 segundos Sem coronometrar Eu acho que foi mais Mas pra não ferrar vocês Eu vou ter E galera Elas conseguiram 33,6 Vem Júlia As duas Foi bom Agora é nós Vamos lá Vai Você começa Então assim A prenda pode ser As que perderem Ficam dentro do negócio Aquele negócio pega pega Sabe É Gente a prenda Vai ficar dentro E da bola E a gente vai fazer Uma rodada de pega pega E ela precisa pegar As duas duplas Vai ser um pega congela Eu acho que a gente Foi bem Eu acho que a gente Foi bem Porque é muito difícil Parece que é fácil Mas é difícil Por causa do vento E por causa da força também Você precisa de fôlego De rapidez e força Não 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 tem que ser contada A perna tem que estar pro Flamingo Vamos lá Gente Aqui dá o cronômetro E quem perder A gente decidiu que assim Vai ser as duas Dentro do Flamingo E a gente vai Tipo assim Pega pega Sabe o que a gente fala Que pega de ontem É Pronto Aí a gente não tem que pegar Porque é muito Pega pega maluco Sabe Duas dentro da boia Vai ser muito difícil Calma aí aqui Deixa eu ver se ajeitar Viu Aqui dá o cronômetro Pronto Um Dois Três E já É difícil né Eu falei Eu acho que a gente vai ser melhor que elas Eu acho que não Ai velho Ela tá muito boa Você tocou? Você tocou? Ok Vai Vai Já tem vinte 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 Já tem vinte Gente eu acho que a gente vai ganhar Vai vai Perdeu 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 Deu trinta e três Vigou seis Perdeu Júlia Perdeu Ganhamos Ganhamos Eu sabia que não ganhamos Quarenta Quarenta Gente elas são muito Elas já não são de rosa Já estão em quarenta Então é bom Abra Não Vinha Para Quanto Quarenta e sete Cinquenta Ganhamos 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 Vai ter mais Duas batidas E a dupla que ganha duas vezes vence A gente ganha uma É vocês Ela chancou um a zero Na nossa pente E agora a gente precisa melhorar muito Galera Porque a Nathalie não sabe nadar Aí pronto Quando ela vai Aí eu encalho com ela E como eu sou baixa Isso dificulta um pouco Gente eu não sou boa de rapidez na água Nem eu É muito pesado Vai Um Encosta a boia aqui Ô Bia Calma Um, dois, três Vai A gente ainda acha que a gente tem que trocar A gente tem que trocar Não tá Eu me enrolo falando naquela parte do fundo Eu já vou sair de baixo da boia logo Então A gente já tem que tá preparada Troca, troca Ela precisa de arrumar A gente tem que ver Boa Boa Estamos imposto Basta morrida Ah não, a gente tá faltada. 49,6. Vai, já botei pra zera. 49,6. Foi igual a dela, Júlia. Foi. E a gente foi 50 e pouco de vocês. Foi 50 de vocês, eu acho. 150? 50? Não, também não. Foi sim 50, viu? Porque a gente foi na metade esquerda da poli-de-cate. Júlia, desculpa, eu não consegui. Não, não, eu fui uma merda também, eu acho que a gente empolgou. Júlia, a gente empolgou. Júlia, a gente foi horrível, 50 segundos. A gente foi empolgada, né? É. Ai, eu fui empolgada, Júlia. Quase, né? Eu fui girando a Júlia. Vai, vamos. 3, 2, 1, vamos lá. Não perto de mim eu tôdetindo muito rápido. Ah, Slovenia tá vindo bem, networking. Entendi por rápido, abrir rápido. Meu Tinha, você que a gente vai pegar, ah. Aí vem cá da gente. Ah, navelina. Acho que não, será? Eu acho que a gente vai ganhar. Pi! Não para, não para na metade do tempo, não para. Não para, não para. Eu não ganhei, eu não para. Tá pronto. Ai, pinta segundos. ida, pinta segundos. Dave, Pinta segundos. Vai. Por favor, demore um segundo. Diga que eu fiquei desigindo. Ai, ganhou! Vai, Bia! Calma! O R$39,00! O R$39,00! Quem ganha agora? Meu Deus, gente! Quem ganha agora? 46! Bia! Por que você não faz o tipo de indicando a casa dupla? Eu e a Denise contra vocês duas. E galera, se esse vídeo bater uma meta, bater vários likes, bater uma meta de 10 likes, nós vamos fazer a gente olhar muito legal, galera. Muito legal, sério. Júlia! Júlia, eu fiquei assim. Calma aí, deixa eu mostrar como eu fiquei presa. Eu tava tentando nadar ali. Gente, olha o meu vizinho. Eu fiquei presa, eu fiz assim. Ai, eu tô conseguindo! Sai! Tá, vai! Calma! Pera aí! Isso aí é que eu vou começar, né? Ai, pera aí, pera aí! Diga, pera aí! Pronto! Aqui! Vai! Três! Pera aí! E aí, você nem encostou, viu? Encostou sim! Uma vez! Vai! Três! E aí, você nem encostou, viu? Encostou sim! Uma vez! Três, dois, um! Tá me empurra! Óbvio! Tá me empurra, tá? A gente consegue! O pé vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, se mais falta nessa parte. Vai, Júlia! Ai, queijo! Tem um. Vai, Júlia. Tem um. Tem um. Tem um. Sai da câmera Acabou, acabou, acabou 40, certinho, 49 49 49? 49 Vai, 49 Gente, esse foi bonzinho Esse foi Gente, de verdade ficou bem assim, ó Quase virei meu pé Foi bom esse Eu acho que vou Vai, vai Tem 13 minutos Tem 13 minutos o vídeo Você tem 13? 13 minutos Vai, não pega o canal 1, 2, 3 A Bia empurrou a boia Ela pegou e deu um impulso Bia, vale não? Deu sim Ó, tá vendo? Não, eu tô ok Vai Ai, meu Bia Vamo, Nathalie, vai Ai, tá indo, tá indo Ai, dede Gente, eu vou salvar As caras estão muito levadas Perdeu 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 Galera, se a gente ganhar As duas A gente ganhar Se a gente ganhar uma Elas ganharem uma A gente empata com elas De récord E vai ser a parte 2 Pra vocês acharem a meta Calma aí Ó, gente Se a gente ganhar essa A gente não joga mais Isso não tem como vocês ganharem Pois é Entendeu? Hã? Vamos fazer de 7 Não, não Galera A já acabou Mas a gente vai fazer Mais duas só de brincadeira Elas ganharam, tá? Então vamos só brincar Vai Júlia, eu sou muito lenta Eu amei essa brincadeira Eu também não consigo Se bater a meta de 10 likes A gente vai dar a parte 2 Todo mundo curte Vai 1, 2, 3, vai A gente vai fazer Mais uma rodada Pra vocês, tá? É melhor a gente não pegar Impulso Pra depois não dizer Que a gente tá roubando Ela puxa Pegou A pessoa se esquece Completamente A gente só vai fazer Mais uma rodada Chegando na mercada Quando você já tá precisando Empurrar Como assim? Mas tá cronometrando, viu? Vai, vai Aê 39 39 Eu vou me agulhar 39, Júlia 73 Vai, vai Só vai essas duas, né? Vai Essa é a outra Não, só vai ser Mais essa Júlia se a gente ganhar Acabou Júlia Júlia se a gente ganhar Acabou Se elas ganharem Tem que fazer mais uma Ah, e gente Não se esquece De deixar o like Se inscrever no canal E assinar o sininho Não se esquece Que eu vou mandar logo 100 Que ela vai fazer uma detalhagem E não se esquece Que o YouTube só tá dando Eu tô davindo a vocês Galera Eu vou no centro Comprar meu material Que ela é minha capi Eu vou aproveitar E comprar o spray Pra me dar o cabelo E vou tomar a minha mãe Ô Bia, assiste Quem? Sua mãe Não, minha mãe não me assiste Porque minha mãe não me assiste Gente, não esquece Que o YouTube só tá dando notificação Se você deixar o like Então deixa o like Pra enviar a notificação pra você Vai Seis Eita, não Deixa o meu filho Encoste Calma aí Seis, dois, um Já Trinta e nove Foi bom, foi bom Foi bom Só que eu fiquei meio perdida Nossa, o melhor Depois foi trinta e três Vou dar a sua conta O melhor Foi Quarenta Quarenta Ah, eu tô que nem a Nathalie Acho que eu tô bem aqui Não é difícil, Nath Vinte Meu Deus do céu Que rolo Gente, aqui, ó Gente, eu tô muito tensa Vinte Vinte Tô muito tensa Nove Eita, filho, não vê Elas vão ganhar Elas vão ganhar Elas já tão aqui Tão não, tão, ó Tô brincando Acabou, acabou Acabou, acabou Acabou, acabou Diz se foi trinta e dois Vinha Trinta e dois Foi quanto? Trinta e dois, né? Trinta e dois Foi não, foi Foi só Aham 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 Galera Elas ganharam Vamos jogar mais uma Só de brincadeira Assim que o tempo Mas vai, já vai entrar o vídeo Porque tá muito demorado pra vocês É Mas se vocês quiserem mais Já deixa seu like Se inscreve aqui no canal Então eu vou fazer mais participação especial E mais gincana, né? É, que eu nunca parei A próxima vai ser uma gincana E também vai ter a parte dois desse vídeo Então um beijão e tchau Fui E aí E aí